Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Acostumado apenas a agradecer por mais um dia e fazer caretas, dessa vez Kaysar também fez um desabafo durante seu raio-x, na manhã desta segunda-feira, 02. Sem comentar a quem estava se referindo, ele falou sobre pessoas que criticam as outras. Bom dia todo mundo, uma coisa muito interessante é que antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, falar que tem defeito, temos que prestar atenção que tem três dedos apontados em nós mesmos. Tem que sempre prestar atenção nisso, enfim, boa sorte para os emparedados, disparou o sírio. Após a formação do paredão, Ayrton e Kaysar tiveram uma conversa dura. Na boa, ela, Ana Clara, troca ideia contigo, conversa contigo, ela não votaria em você. Você tem todo o direito de votar, mas eu não te trairia, desabafou Ayrton. Chefe, não é traição, respondeu Kaysar. O pai da família Lima se desculpou por ter usado a palavra traição e continuou, o meu irmão falou uma coisa quando eu entrei aqui, cuidado com a falsidade. O garçom perguntou, agora você está me chamando de falso Ayrton então afirmou que não estava falando dele especificamente. Família Lima e Wagner formaram o décimo paredão do BBB 18, na noite do último domingo, 01. O líder da semana, Kaysar indicou Wagner, enquanto a família Lima foi a mais votada pela casa, com três citações. Viegas também recebeu três votos, mas no desempate do líder foi poupado da Berlinda.